Assim como Nosso Senhor fala que no céu há uma alegria maior por um pecador que se converte do que por 99 justos que perseveram, do mesmo modo na igreja existe uma alegria toda especial quando algum povo, alguma nação ou comunidade religiosa se converte ou retorna à plena comunhão com a igreja católica, com a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo fora da qual não há salvação. E como todos os católicos, independentemente dos seus ritos ou da disciplina eclesiástica ou do direito canônico que seguem, todos os católicos que professam a mesma fé e fazem parte da mesma igreja são irmãos, porque pertencem ao corpo místico de Cristo e tem o mesmo Deus por Pai e tem Nossa Senhora como Nossa Mãe, assim todos os católicos que são irmãos devem desfrutar de uma grande alegria quando comemoram o retorno de alguma comunidade dissidente para o seio da Santa Igreja Católica. E esse ano de 2024 é um ano jubilar, é um ano de grande alegria para todos os católicos pela comemoração do retorno dos Melquitas à plena comunhão com a igreja católica. E sobre os Melquitas, talvez se você me acompanha há mais tempo você já saiba que eu costumo frequentar a Divina Liturgia de São João Crisóstomo numa igreja Melquita aqui de São Paulo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre um apanhado geral da história dos Melquitas, como eles se separaram e como retornaram à comunhão com a igreja católica, e por que o ano de 2024 é tão importante para a história Melquita e para a história de toda a igreja católica, deixe o seu like e me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meu caro! No nosso contexto histórico, o termo Melquita, ele designa os católicos de idioma árabe que seguem o rito bizantino, ou seja, a liturgia de São João Crisóstomo. Mas não foi sempre assim. Retrocedendo na história da igreja, nós vemos que os Melquitas de hoje, eles são os descendentes de cristãos que se converteram na própria era apostólica. Afinal, as províncias ali, por exemplo, da Síria, são vizinhas da Judéia, por exemplo, no Império Romano. Os primeiros cristãos que estavam ali organizados no Oriente sobre os patriarcados de Antioquia, Alexandria e Jerusalém são os antecessores históricos dos atuais Melquitas, como nós temos hoje. Agora, esse termo Melquita, ele ainda pertence à história da igreja antiga, mas ele é um pouco posterior. Então nós temos, em primeiro lugar, os antecessores dos Melquitas são o quê? São os cristãos do Oriente. Inclusive, eu vou explicar os de Rito Seríacos, os de Rito Copta, espalhados ali pelo Oriente Médio. Quando que vai surgir o termo Melquita? Ele vem após o concílio de Calcedônia. Naquela época havia se difundido no Oriente o erro de Eutiques, ou seja, o monofisismo. A afirmação que nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que é divina e uma única natureza, que a natureza divina absorveu a natureza humana. Esse erro começou a se espalhar pelas províncias do Império Bizantino, que controlava a maior parte do Oriente Médio naquele momento. O imperador bizantino Marcião, ele convocou o concílio de Calcedônia, e na segunda sessão do concílio de Calcedônia, em 451, foi lido o tomo a Flaviano, que era uma carta do Papa São Leomagno para o arcebispo São Flaviano de Constantinopla, explicitando o dogma católico contra o erro de Eutiques, ou seja, ensinando que em nosso Senhor Jesus Cristo apenas uma pessoa, que é divina, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas duas naturezas, a natureza humana e a divina, sem se misturarem, sem se corromperem e sem se confundirem. Cristo é verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. E quando foi lido o tomo a Flaviano, os padres conciliares exclamaram Pedro falou pela boca de leão, reconhecendo que ali estava a reta doutrina católica. Acontece que o erro do monofisismo, ele era bastante divulgado entre os clérigos, sobretudo do Egito, da escola de Alexandria, e a reação ao concílio de Calcedônia não foi positiva, nem no Egito e nem em boa parte da Síria. Aqui nesse estudo do Donald Atwater, ele menciona o seguinte sobre a recepção do concílio. A maior parte do clero e do povo do Egito e da Síria Ocidental recusou-se a aceitar as decisões do concílio, não exclusivamente por entusiasmo religioso, mas também porque as paixões políticas entraram em jogo. Já era por demais desagradável serem governados por um imperador estrangeiro, que no caso era o imperador bizantino, grego, sem precisarem se conformar então com a teologia bizantina. Então, os siríacos e os cóptas, por exemplo, eles eram súditos governados pelo Império Bizantino. Mas não necessariamente eles consideravam que serem governados pelos gregos fosse uma coisa boa. E muitas vezes também é preciso dizer, não é sempre que os bizantinos trataram esses povos com todo o respeito e dignidade que deveriam se ter por povos cristãos. Então, a rejeição ao concílio de Calcedônia, pela parte da esmagadora maioria dos cóptas e parte dos siríacos, não foi exclusivamente por uma questão de teologia, mas porque esses povos, eles aspiravam a uma independência no campo temporal, no campo político, em face do Império Bizantino, e se agruparam também em torno da sua bandeira religiosa. Ou seja, nós vemos aí, desde o início da igreja, o particularismo, a concepção de uma igreja independente, de uma igreja para um determinado povo. A igreja cópta é para o povo do Egito, a igreja siríaca é para o povo siríaco, os antecessores dos sírios. Então, esse particularismo era o principal combustível que fazia com que surgissem esses cismas e essas divisões entre os orientais e também vai ser muito importante quando surgir a Revolução Protestante. A ideia de Lutero de uma missa alemã, de uma igreja para os alemães, Henrico VIII, a igreja da Inglaterra. Então, os protestantes também vão sucumbir pelo particularismo de igrejas nacionais contrários à concepção católica de uma igreja universalista, uma igreja que abarca todos os povos, línguas e culturas na unidade e na fé e na variedade e nas maneiras de expressar essa fé. Então, a recepção de Calcedônia foi bastante negativa nessas regiões e no século que se seguiu, foi um período de furiosas querelas eclesiásticas, pequenos cismas e perseguições, e disputas políticas e violência. Em 460, ou seja, um pouco depois de Calcedônia, surge a terminologia Melquita. Os cóptas e os siríacos que saíram da igreja católica, que romperam a comunhão por rejeitar o concílio de Calcedônia, eles olharam para as minorias de cóptas e minorias de siríacos que mantinham a sua comunhão, assim como mantinham o seu rito tradicional, e falaram, vocês são melquitas, que vem de meleque. Melquita quer dizer aquilo que é real, que é imperial, que é partidário do imperador, como se eles fossem traidores da nação cópta, ou traidores do povo siríaco, por aceitarem as decisões de Calcedônia, que são as decisões da igreja. Então, os melquitas, eles podem ser considerados, nesse contexto histórico, como os católicos, que estavam em plena comunhão com a igreja, que tinham a fé definida em Calcedônia, e que seguiam o rito siríaco e o rito cópta. E é digno de nota que, ao longo do sexto e, sobretudo, do sétimo século, se consolidou esta separação dos cóptas, dos siríacos e também dos armênios com o restante da igreja católica. E no início do oitavo século, todos esses povos acabam sendo conquistados por uma nova potência que surge, que é o califado islâmico. Se você está gostando desse vídeo, quer aprender mais sobre a história da igreja no Oriente e no Ocidente, e olhar para os acontecimentos contemporâneos, à luz da doutrina católica, se inscreve no canal e ativa as notificações. E saiba que, no final desse mês e no início do próximo, eu vou fazer uma série de aulas e vídeos bem especiais que vão ajudar você a encarar o mundo moderno como ele realmente é, como um grande inimigo da nossa salvação. Se nós queremos nos santificar, nós devemos procurar combater o mundo moderno. E só pode combater os princípios do mundo moderno quem procura seriamente ter a sua vida espiritual em ordem. Então se inscreve no canal e quem quiser fazer alguma doação para ajudar o apostolado que Nossa Senhora o abençoe em dobro. Nos séculos que se seguiram após o concílio de Calcedônia e também após a dominação islâmica sobre os territórios onde ficavam os patriarcados de Antioquia, Alexandria e Jerusalém, a influência do patriarca de Constantinopla, sustentado pelos imperadores bizantinos, era crescente. Uma das manifestações dessa influência de Constantinopla sobre os demais patriarcados é que ali por volta do oitavo século vai começar um longo processo de bizantinização da liturgia dos Melquitas. Que, como eu disse, os Melquitas de origem cópita seguiam o rito cópita, os siríacos, os siríacos. Gradualmente, os clérigos influenciados pelos gregos vão introduzindo elementos bizantinos na liturgia desses povos. E vai ser um longo processo histórico que, por volta ali do século XIII, já vai ter se concretizado no sentido de todos os Melquitas abandonarem os ritos que celebravam antes e passarem a celebrar exclusivamente o rito bizantino, ou seja, a liturgia de São João Crisóstomo. Agora, enquanto esse processo acontecia, como eu disse, é algo que remonta ao oitavo século e vai se concluir no século XIII, então é um longo período histórico, nós temos o desejo de Constantinopla de proclamar a sua independência em face de Roma, ou seja, o desejo de autocefalia. Tivemos o sisma de fóssil, mas que acabou sendo solucionado, mas em 1054 há a ruptura definitiva quando o patriarca Miguel Cerulário lançou uma série de acusações completamente estapafúrdias e ridículas contra os latinos, dizendo que a missa dos latinos não era válida porque se celebrava com pães ázimos, que são as hóstias, o que seria uma prática judaizante, que os latinos faziam jejum nos sábados, que os latinos não cantavam aleluia nas missas da quaresma. Essas foram as justificativas de Cerulário, coisas totalmente formalistas e sem importância. Os gregos atiçados por ele fecharam todas as igrejas de rito latino em Constantinopla e começaram a profanar, a destruir hóstias latinas, supostamente para dizer que não eram hóstias verdadeiras, como no século XVI os protestantes vão também profanar hóstias para dizer que a presença real, que a transsubstanciação não existe. O Papa São Leão IX envia então o seu legado cardeal Humberto para Constantinopla, os ânimos ficam à flor da pele dos dois lados e, resumindo muito, o cardeal excomungou o patriarca, o patriarca já não mencionava, Cerulário já não mencionava antes da excomunhar o nome do Papa nas liturgias que ele celebrava, então ali se consumou a separação da igreja grega com o restante da igreja católica. O que acontece? Os gregos gradualmente trabalham para que todos os povos, seja aqueles que tinham sido evangelizados por eles, como por exemplo o caso dos russos, seja os povos que estavam indiretamente sob a sua tutela, assim que eu estou falando dos outros patriarcados que eram inferiores ao de Constantinopla em questões de primazia, os gregos vão trabalhar para arrastar todos eles para o seu sismo e para a sua obstinação contra o Ocidente. Agora, nós não devemos imaginar que em 1054, Cerulário e os gregos se separaram da igreja e todos os orientais em bloco imediatamente passaram a não ter nenhuma relação com o Ocidente. Isso seria um reducionismo. Nessa mesma época, o patriarca Melquita, Pedro III de Antioquia, ele enviou uma carta ao Miguel Cerulário suplicando que repensasse as suas atitudes. E tem alguns trechos dessa carta que são bastante interessantes. O patriarca Melquita, ele diz o seguinte, o que nos interessa se os bispos latinos raspam seus bigodes ou se usam o anel no dedo? Quer dizer, algumas das alegações do Cerulário eram assim, coisas totalmente formalistas e farisaicas. Mas o ponto interessante é o seguinte, Aqui nós vemos também um testemunho como que os orientais, com aquela ideia autêntica que o Império Bizantino é herdeiro do Império Romano do Oriente, viam com preconceito os ocidentais. Não é preciso exigir dessas nações bárbaras a exatidão escrupulosa que exigimos dos nossos. Portanto, praticamente, é preciso cessar toda a polêmica e entender-se. Prosternando-me a teus pés, eu te suplico, afrouxa um pouco teu rigor, mostra-te mais moderado e mais condescendente nas coisas onde a honra de Deus não está em jogo. Acautela-te, que ao querer consertar o rasgão tu não o alargue e presta atenção. Não é por causa dessa desavença de nossa igreja com a grande ceia apostólica, a primeira de todas, que desgraças sem número caíram sobre nós e que o mundo está na agitação? E é digno de nota que em 1054, os bizantinos se separaram da igreja católica e essa mesma geração sismática em geral ainda estava viva quando em 1071 surgem em cena, os turcos, surgiram em cena os turcos, seu djúcidas no Oriente Médio, que infringiram aos bizantinos o desastre de Mandzikert, que foi uma das piores derrotas que os bizantinos sofreram em toda a sua história. Tendo o próprio imperador bizantino, Romano Diógenes, caído prisioneiro dos turcos, em seguida os turcos invadem a Terra Santa, profanam os lugares santos, se mostram os senhores maometanos muito mais cruéis e perseguidores dos cristãos do que os árabes tinham sido até então. e por isso os bizantinos que se achavam tão poderosos a ponto de proclamar sua independência em face de Roma passam a suplicar a ajuda do Ocidente através do Papa. E Roma, como mãe de todas as igrejas, acolhe esse pedido vindo dos gregos sismáticos e inicia todo o movimento que vai da origem às cruzadas. Sobre a história dos Melquitas nas cruzadas, tem apenas um único fato que eu gostaria de mencionar que mostra como a gente não deve imaginar que a partir de 1054 todos esses povos do Oriente imediatamente romperam com o Ocidente. Então, por exemplo, quando os cruzados latinos libertaram Jerusalém do julgo muçulmano em 1099, o clero greco Melquita passou a viver sob a dependência, sob a jurisdição do patriarca latino de Jerusalém. Então não se pode dizer que eles eram sismáticos naquele momento. Agora, quando o Saladino reconquista Jerusalém em 1187, ele expulsa o patriarca latino e faz um acordo com os bizantinos, permite que venha um patriarca Melquita de tendências, e aqui a gente precisa prestar atenção, no Oriente, sempre existe uma tendência a buscar uma proximidade, uma união maior com Roma e uma tendência a rechaçar isso. Então, os gregos enviaram, apontaram o patriarca Melquita totalmente mancomunado com essa ideia de se fechar para o Ocidente para ser o patriarca Melquita de Jerusalém. Saladino permitiu que os clérigos gregos tomassem conta da igreja do Santo Sepulcro em troca de um tributo caríssimo que eles pagavam todo ano para os muçulmanos. De tal maneira, os bizantinos haviam se vendido que quando vem a terceira cruzada e as tropas de Frederico Barbarossa de alemães e alguns húngaros vêm por terra e chegam nas fronteiras de Constantinopla, os bizantinos não querem deixar eles passarem. Porque eles já tinham feito um acordo com Saladino para prejudicar o Ocidente em troca dessas migalhas de clérigos gregos rezando, tomando conta da igreja do Santo Sepulcro, etc. E foi só quando Barbarossa decidiu que ia invadir o Império Bizantino que aí covardemente eles mudam de posição e permitem que os alemães atravessem o caminho para participar da cruzada. Então vejam como os gregos haviam decaído. Duas constantes que nós verificamos então nesse período de separação do Oriente com o Ocidente é o seguinte, os gregos eles vão usar toda a influência que tem sobre os Melquitas e sobre todos os povos, como eu disse, que foram evangelizados por eles, para arrastar esses povos para o sisma e para o estado de espírito de desconfiança do Ocidente. E por outro, os muçulmanos sempre vão favorecer isso, sempre vão dificultar ao máximo as próprias comunicações dos Melquitas ou dos Maronitas com as potências do Ocidente. Depois do período das cruzadas, quando a poeira foi baixando, a ação de missionários latinos na Terra Santa, sobretudo capuchinos, os jesuítas e carmelitas, vai se fazer sentir. E por volta ali do século XVII, esses religiosos vão conseguindo que vários padres, bispos e até metropolitas, ou seja, arcebispos dos Melquitas, acabassem retornando à comunhão com a fé católica, fazendo profissões de fé católica, não raro, tudo isso não era tornado público, mas ia se criando nos bastidores um partido, um movimento melquita forte de buscar a reunião com a Igreja Católica. Gradualmente, nós vamos ter, inclusive, patriarcas melquitas que já vão fazer profissões de fé católica, mas, ao mesmo tempo, os gregos vão procurar coibir ao máximo possível esse movimento e nós chegamos no ano de 1724, segundo Roberto Catlab, com o falecimento do patriarca melquita de Antioquia, Atanásio III Dabas, em 1724, foi eleito para esta fé Cirilo VI Tanás, que era pró-romano. Em oposição a essa eleição, o patriarca Jeremias de Constantinopla nomeou um patriarca contrário à união para a Antioquia, como patriarca silvestre, e assim surgiram duas linhas de sucessão, a linha de Cirilo, que era favorável à união com o Ocidente, e a linha de Silvestre, que era contrária. O Papa Bento XIII demorou para reconhecer Cirilo Tanás porque ele esperava que os melquitas se reunissem e todos eles retornassem à plena comunhão com Roma. Só que, como esse patriarca apontado pelos gregos, o Silvestre, com o apoio das autoridades civis do Império Turco, começou a proibir que os clérigos favoráveis à união com Roma entrassem nas igrejas, que celebrassem missa, que pregassem abertamente, houve uma repressão nesse sentido favorecida pelas autoridades muçulmanas, o resultado é que em 1730 o Papa oficialmente reconheceu Cirilo VI como patriarca greco-melquita católico. A eleição de Cirilo Tanás em 1724 é o grande marco da reunião dos melquitas com Roma e nesse ano nós estamos então comemorando 300 anos desse retorno, 300 anos dessa reunião da igreja melquita com a igreja católica. A partir daí o termo melquita passa a designar os católicos em plena comunhão com Roma de língua árabe e rito bizantino e aqueles que eram melquitas separados e que não aceitaram se reunir com Roma passam a se designar exclusivamente como ortodoxos do Oriente Médio até hoje. O caminho para a unidade não foi fácil. Como eu disse os gregos eles procuraram dificultar isso ao máximo do mesmo modo das autoridades civis turcas demoraram mais de 100 anos para reconhecer os greco-melquitas católicos como uma comunidade religiosa distinta. Por mais de 100 anos os turcos não reconheceram em termos assim contemporâneos e ocidentais uma personalidade jurídica para a igreja melquita permitindo que os gregos ortodoxos arbitrariamente fizessem restrições e perseguições aos católicos sem que as autoridades turcas se importassem com isso porque para os turcos por 100 anos esses católicos eram apenas ortodoxos rebeldes. Em 1838 o Papa Gregório XVI concedeu ao patriarca Maximus III o título de patriarca de Antioquia e de todo o Oriente de Alexandria e Jerusalém. Evidentemente que do século XVIII para cá os desafios da igreja melquita continuam seja no nosso contexto histórico a partir da metade do século XX para cá um desafio duplo por um lado os patriarcas eles precisam cuidar do crescimento das comunidades melquitas na diáspora ou seja aqui no ocidente e o Brasil é um dos lugares com uma grande comunidade tanto de melquitas quanto de maronitas por exemplo e por outro lado cuidar dos fiéis que vivem ali naquelas regiões às vezes até mesmo na própria Terra Santa que não raro acabam sofrendo no meio desses conflitos entre judeus e muçulmanos que se proliferaram desde 1948 para cá o que eu gostaria de dizer como uma reflexão final sobre esse vídeo é o seguinte tanto como eu mostrei ali no início quando os cóptas quando os siríacos se separaram após Calcedônia e quando os gregos se separaram na metade do século XI é que é sempre o sentimento de particularismo que guia essas separações a ideia de uma igreja nacional e uma igreja estatal como vai acontecer também com os protestantes de uma igreja para um povo enquanto que a igreja católica ela é universalista e por isso todos os católicos devem se considerar como irmãos por cima de questões envolvendo por exemplo o rito e disciplina canônica então por um lado é muito lamentável quando existem alguns católicos que se apresentam como grandes tradicionais ou de um tradicionalismo muitas vezes apenas estético como eu já ouvi algumas pessoas me relatarem gente dizendo que por exemplo aqui em São Paulo não se pode ir na missa dos Melquitas porque eles não são católicos como não são católicos se percorreram todo esse longo caminho difícil e árduo para retornar a plena comunhão com Roma já vi gente dizendo para amigos meus que a missa a liturgia eu chamo a missa Melquita não é católica eu digo mas como São João Crisóstomo acaso não era católico então por um lado existe entre alguns fiéis de rito latino esse preconceito e essa desconfiança instintiva com tudo aquilo que não seja diretamente romano por outro lado também existe e isso aqui é um noto eu nunca vi em um Melquita ou Armênio ou Maronita étnico são sempre jovens que nasceram em famílias de rito latino e que decidiram encarnar um personagem o Joãozinho da Silva passa a acreditar que ele é o Miguel Paleologos o Constantino Paleologos querem ir frequentar uma igreja oriental e passam a desprezar as tradições latinas o que é um absurdo uma estupidez ainda maior gente que por exemplo acha que o Rosário de Nossa Senhora é uma devoção para latinos quando Nossa Senhora expressamente revelou isso para a igreja para a igreja como um todo por exemplo os Maronitas são devotíssimos do Santo Rosário então se por um lado esse preconceito e essa desconfiança instintiva de alguns fiéis de rito latino com tudo aquilo que não seja romano é um tanto prejudicial não é uma atitude católica é uma atitude particularista por outro lado e ainda mais nociva a atitude de certos fiéis e como eu disse eu nunca vi um Melquita étnico um Armênio étnico católico sustentar esse tipo de asneira mas é sempre algum jovenzinho ocidental que quer se fantasiar de oriental e no fundo quer se fantasiar de ortodoxo mas não tem coragem para isso ainda e que passa a desdenhar do Santo Rosário da devoção ao Sagrado Coração de Jesus como se fossem devoções latinas repetindo objeções que os sismáticos fazem contra o ocidente esquecendo que mais importante do que ser oriental é ser católico é estar em comunhão com a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e se essa única igreja tem devoção ao Santo Rosário e tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus e os sismáticos fazem objeções contra isso se você vai seguir aquilo que os sismáticos falam que tipo de católico é você meu Deus do céu quer dizer são pessoas que não tem o menor senso do que é catolicidade e pior ainda ficam até querendo procurar formas de devoção piedade até pseudo espiritualidade em obras em manuais de piedade feitas por sismáticos como se tudo aquilo que fosse feito pelos orientais no período deles separados da igreja fosse inteiramente aceitável e não precisasse ser avaliado reanalisado e algumas coisas cortadas e censuradas mas quando nós passamos por cima desses erros desses particularismos seja do ocidente seja do oriente entendemos o caráter católico o caráter universal da nossa igreja aí nós percebemos a grande riqueza que existe no corpo místico de Cristo que consegue santificar tantas culturas que consegue dar origem a tantos ritos litúrgicos de uma beleza especial porque a pluralidade litúrgica enriquece a igreja quando nós vemos rito armênio rito bizantino rito tridentino quando são expressões legítimas do dogma católico o que evidentemente não aconteceria por exemplo se alguém tentasse instituir ali um rito luterano ou um rito anglicano ou qualquer coisa semelhante a esses ritos heréticos mas quando nós vemos a beleza que existe nessa unidade na variedade nós começamos a amar um dos aspectos mais característicos da igreja católica que é a sua universalidade aspecto tão característico que é o que dá nome a ela já que nós sempre chamamos que é a igreja católica ou seja a igreja universal que Deus abençoe salve Maria imaculada que Deus abençoe as igreja